Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Sras. Deputados, Comunicação Social e Serviço de Apoio à Comissão de Orçamento, bom dia. Sr. Ministro, primeiro queria renovar a salvação do Grupo Parlamentar do PS pela sua eleição como Presidente do Eurogrupo, nesta que é a sua primeira vinda a esta Comissão, já tivemos a oportunidade de fazer no plenário da Assembleia da República. De facto, a sua eleição acaba por ser a afirmação e reconhecimento da política económica do Governo. que conquistou apoios e adeptos em diferentes governos da Zona Euro e, portanto, não deixa de ser também o reconhecimento da ação governativa, que tem merecido rasgados e elogios por diversas instituições internacionais, nomeadamente pelas ações europeias, para além dos méritos pessoais, obviamente, que estão associados e certamente que fará um bom trabalho, quer no pleno pessoal e técnico, como também no pleno político e a favor do nosso país. Falar da venda do novo banco, e isso como o Sr. Ministro fez questão de o fazer, é regressar à casa de partida, que foi a medida de resolução que foi escolhida pelo anterior Governo e a forma como foi feita essa mesma resolução. Sabemos que essa resolução foi feita num quadro de intervenção do anterior Governo, que sacrificou o sistema financeiro a favor de uma campanha de saída limpa, onde ocultou situações que decorriam em alguns bancos portugueses, como na Caixa Geral de Depósitos, como no Banif, e como também o que se passou nos primeiros meses, ou no primeiro ano, do novo banco. Houve aqui uma ocultação de encargos futuros, houve também uma ocultação do valor real das necessidades do balanço do novo banco, e isso perdurou até o início do mandato deste Governo, e portanto acreditamos que houve ali um erro estratégico brutal por parte do anterior Governo, que foi muito prejudicial para o país e para o sistema financeiro e para a nossa economia, como o Sr. Ministro teve a ocasião também de explicar há pouco, porquanto o Governo acreditava na auto-regeneração do sistema financeiro, em que o Estado não conseguiria dar o contributo decisivo para que o sistema financeiro regressasse a um quadro de conciliação de estabilidade, como agora está a viver. E para isso foi determinante, também para o sucesso da venda do novo banco, a recapitulação pública da Caixa Geral de Depósitos. Teve a ocasião de dizer, ouvimos aqui na Comissão de Orçamento o Dr. Paulo Macedo, o novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que o disse que a recapitulação pública da Caixa Geral de Depósitos, o sucesso, essa operação bem-sucedida foi fundamental para que também houvesse, decorressem as reestruturações e as recapitulações no Millennium e no BPI, como também seria fundamental para a venda do novo banco. E também o disse Sérgio Monteiro, portanto, duas figuras insuspeitas, que pertenceram ao anterior Governo, que vieram elogiar a ação do Governo. Retomando a questão concreta do Fundo de Resolução, portanto, em Agosto de 2014, o Estado português emprestou 3,9 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução, esse empréstimo teve uma duração máxima de dois anos, ou seja, seria, a liquidação teria de ocorrer em Agosto de 2016, e, portanto, eu queria fazer uma pergunta se concorda que numa situação em que o Fundo de Resolução fosse obrigado a proceder à liquidação dos seus compromissos num curto prazo, que se encontrasse desajustado o perfil de recebimentos por parte do Fundo de Resolução, não só estaria comprometida a missão do Fundo de Resolução, que passaria por absorver os choques do sistema financeiro, como também estaríamos perante uma flagrante insuficiência de recursos por parte do Fundo de Resolução, que teria que abonar com uma contribuição especial de 3.600 milhões de euros, que teria-se sacada à banca, constitui o Fundo de Resolução, o que seria uma situação incomportável para o sistema financeiro, e estaria em causa o próprio financiamento da economia. Se nada fosse feito até essa altura, o que estaria aqui em causa era exatamente esta ruptura, porque estaríamos também perante uma redução dos rastos de capital entre 1,7 e 2,5 pontos percentuais nos principais bancos portugueses. E também se concorda que a resolução em 2014, por causa disto mesmo, criou um enorme passivo contingente para o Estado. O Sr. Ministro introduziu o tema, mas gostaria de saber se concorda plenamente com esta afirmação, e se a pode desenvolver. E também se concorda que os 4,9 milhões de euros que constituíram o Fundo de Resolução não foram suficientes, e também se há alguma justificação hoje, decorridos estes anos, porquê é que se encontrou esse valor, porquê é que foi essa a avaliação daqueles ativos. Porque em dezembro de 2015, envolvidos cerca de um ano e cinco meses, decorreu o tal bail-in das obrigações cêneres do novo banco, que foram transferidas para o BEJ. E, portanto, o Sr. Ministro, também gostaria de colocar esta questão, se concorda que com as condições de 2014, que foram instituídas no Fundo de Resolução, se o próprio Fundo de Resolução seria o ex-solvente ou não. Portanto, é uma questão que nós consideramos pertinente. A primeira tentativa do novo banco, de venda do novo banco, falhou, depois de uma expectativa muito elevada, criada pelo antigo Primeiro-Ministro, que assegurou ao país que o país iria assistir ao reembolso integral dos 4,9 mil milhões de euros que foi que constituiu o Fundo de Resolução. Mas o que é certo é que, perante essa elevada expectativa, perante essa garantia dada pelo antigo Primeiro-Ministro, o que é certo é que, na primeira vez que o banco foi colocado à venda, essa tentativa falhou. Aliás, Sérgio Monteiro disse aqui também que nenhuma das propostas que estavam em cima da mesa estavam em condições de ser transacionada. Ou seja, como é que um Primeiro-Ministro que tinha uma expectativa tão elevada criou essa expectativa na opinião pública e depois acaba por se confrontar com um falhanço brutal por parte do seu governo, ou seja, houve aqui uma sobrevalorização ou, na verdade, uma ocultação da real situação do novo banco, que não quis contar ao país, mas que depois as candidaturas, quem se interessou por comprar o novo banco, percebeu. E esta venda falhada do novo banco penalizou ou não penalizou, Sérgio Ministro, o valor da venda do novo banco? Coloca-se um banco à venda, o banco não é vendido, não aparece uma proposta em condições de ser transacionada, como disse Sérgio Monteiro. Esse banco, a partir daí, é penalizado, perde valor económico, perde valor comercial, passa a ter problemas mais agravados e problemas que não tinha, passou a ter, nomeadamente de subcapitalização. E se concorda que a venda falhada trouxe um espectro de risco de liquidação do novo banco, que só foi extinto a quando da assinatura do contrato em março, contrato de promessa, compra e venda, com a Luna Star. E, portanto, a venda falhada do novo banco abriu aqui um espectro de risco de liquidação do novo banco, que só foi removida com a assinatura do contrato de promessa e compra e venda. A partir daqui, havia em cima da mesa quatro caminhos, quatro saídas, perdurar a venda, não vender na altura em que o Governo escolheu vender, perdurar a venda, seria um caminho de continuidade, de apreciação do valor económico e comercial do banco, a liquidação do banco, também um caminho altamente trágico, a nacionalização e a venda do novo banco, a opção foi pela venda do novo banco. Eu vou ser rigoroso com o tempo, Sr. Ministro, tem mais questões a colocar se houver uma segunda ruanda. Agradeço o tempo e também que responda às questões. Obrigado.